E como o senhor está vendo a situação hoje no Brasil? Como é que o senhor está sentindo? Ecolicamente, é porque eu tenho um pouco de identidade. Eu tenho um pouco de identidade, mas eu tenho um pouco de identidade. E eu achei que a independência do Brasil conversava com o Estado do Brasil. Perfeito. A dependência do capital externo, sem fazer poupança interna e sem produzir o... E a venda da Vale foi uma coisa que o interesseceu, né? Eu escrevi várias coisas quanto a gente trabalha no doce, agora os argumentos estão nos meus artigos. Estão todos nos seus artigos, é verdade? O que eu estive me contando, eu comecei a escrever esses artigos, nos domingos, no Jornal do Brasil, porque eu era redator do Jornal do Brasil desde 1921. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu passei a ser redator do Jornal do Brasil. Mas como o Jornal do Brasil defendia muitas causas, naturalmente, eu tinha necessidade de ter uma coluna que registrasse exclusivamente o meu pensamento. Perfeito. E comecei em 1927. Aí você vê uma coluna semanal no Jornal do Brasil. Uma coluna semanal, no domingo. E até hoje, eu li a maioria silenciosa da semana passada, que é um belíssimo artigo. Meu filho, Carlos Eduardo, me ajuda atualmente. Tá certo. Mas eu continuo com uma prescrição que comecei em 1927. Que coisa mais. Meu Deus do céu. Que coisa magnífica. Tantos anos. São 80 e poucos anos de jornalismo. Então, eu entro um pouco mais, porque eu entrei em Jornal do Brasil em 1920. Em 1920 ou em 21. Acho que não foi em 21. O meu sonho era ser professor de Direito em Recife, porque eu tinha tirado distinção, a nota mais alta, das oito cadeiras que concluem no curso de Jornal do Brasil. Dei em distinção em todas as cadeiras. Talvez o único, na minha turma, foi o único que tirou distinção, todos os cadeiras. Porque tinha um rapaz que disputava exatamente as notas dos concursos, mas esse não conseguiu, em dois estados, não conseguiu a nota máxima que eu havia conseguido. Mas o senhor acabou voltando a Pernambuco como governador do estado. Acabei. Eu fui para o Rio de Janeiro em 20, 20. E fui governador do estado em 41. Oito, né? Em 48 a 51. A 51. Depois o senhor voltou como deputado federal no final da década de 50, né? Voltei depois como deputado. Desistir da vida política, porque realmente, com a mudança para o Brasil, que eu defendia, na educação, era uma idade avançada, uma área conveniente. Era difícil encontrar os elementos de outros necessários para a sobrevivência da família. É verdade. Mas o senhor ficou em Brasília nesses primeiros anos ainda? Chegou a ficar os dois primeiros anos? De 60 a 63, né? Fiquei em Brasília e muitas vezes sem a presença de minha filha, que minha filha tinha ficado aqui porque eu tinha uma filha bolsa e eu precisava exatamente de uma assistência maior. Mas porque minha filha ficava aqui, eu ia fazer. Nossa, eu acho que deve ter sido os últimos momentos em que vocês ficaram separados, assim, faz tempo, né? Graças a Deus, eu não fui, ultimamente, em que nós separássemos. Mas nessa ocasião, no interesse da educação da filha, eu estava estudando piano aqui no Rio de Janeiro. Nós fizemos esse sacrifício, essa separação. Eu achava que a companhia da minha filha era mais importante do que exatamente a manilha calabazia. Olha, que bonito. E o senhor está nessa casa onde nós nos encontramos agora há muitos anos, também desde os anos 30? 30, 31. Eu acho que ela acabou, acabamos a construção em 31. E esse terreno não tinha, a construção não tinha nada. Era um terreno inteiramente... Sim. Um terreno não tinha nada. Não tinha nada. Perfeito. Então o senhor se casou e os primeiros anos do seu casamento já foram nessa casa? Já foram nessa casa porque eu... Eu... Eu casei... Em 31? Em 31? Em 31. No começo da... Minha senhora... Eu morava na... Paulo Santana, na Avenida Paulo Santana. Mas minha senhora tinha a parcelação pelo ano final. Então, nós fomos para a rua Gustavo Sampaio. Ah... Este ano de Gustavo Sampaio, até a construção da nossa casa. Ah, perfeito. E o que o senhor acha agora de estar do lado... Foi erguida uma escola do seu lado? Quer dizer, uma pessoa tão ligada à educação, ao magistério... E ter uma escola que é sua vizinha. Vizinha de uma escola. Eu... Aparentemente eu devia ser simpático a essa ideia. Mas quando eu morava com 11 famílias na vila que se tinha construído aí junto... Mesmo com os interesses dessas famílias, eu deixei de ser muito fiasco. Eu imagino. Porque acabaram com a tranquilidade, com a sua tranquilidade que você tinha, né? Mas, ao mesmo tempo, é impressionante como deve estar intrinsecamente ligado à casa, a história toda sua nessa casa, nesse espaço físico, a importância desse espaço físico, né? E na sua vida. O que está com a madeira, cobriram essa sensação minha com a presença de uma escola. Eu sempre ouvi também. É verdade. É verdade. A tal de sempre juízo dos moradores. Porque eram muitas famílias que moravam aí na vila. E essas famílias tiveram que procurar aqui no Rio de Janeiro uma nova instalação, que não era fácil realmente conseguir de uma maneira para a outra, ou pelo menos elas seguiam que se afastavam muito dos centros dos escutados.